Então, temos aqui uma sálvia, sálvia officinalis, que está com umas folhas enormes, porquê? Porque está na sombra e o meu jardim no verão é quase só sombra e as plantas aromáticas sofrem um bocadinho, porque elas precisam de muito sol. Se tiverem um sítio onde a colocar num vaso, numa varanda, mais sol, menos sombra, pouca água. A melhor forma de vocês matarem as vossas aromáticas é regando em excesso. Portanto, eu aqui preciso de regar porque tenho aqui uma consolida que já vou falar e tenho uma alcaxofra que também já vos vou mostrar e portanto elas precisam de água e esta não gosta tanto. Mas está aqui e eu utilizo-a e agradeço-lhe. A sálvia officinalis é uma das grandes, grandes plantas das mulheres. É uma aliada do aparelho reprodutor feminino, ou seja, sobretudo na menopausa. É uma planta que controla os fluidos no organismo, portanto é boa para afrontamentos, calor noturnos, pessoas, não só mulheres, que transpirem em excesso e que ficam com as mãos todas molhadas e os pés. Há pessoas que nem conseguem usar sandálias. Eu tive uma vez uma pessoa que me agradeceu tanto e disse, eu não conseguia usar sandálias porque estava sempre com os pés, a sola dos pés encharcada. E quando a Fernanda me disse que a sálvia poderia resolver o problema, resolveu mesmo. E pronto, ela funciona muito bem para isso. Mas depois também é uma planta culinária, fica ótima em peixinhos da horta. Aliás, até tem assim aqui quase a forma de um peixinho. Faz-se um pome, frita-se, combina muito, muito bem. O frito tem um óleo de sésamo e gosto muito do efeito, do sabor da sálvia, que é intenso com o frito. Eu não sou grande apreciadora de fritos, mas de vez em quando lá vai a sálvia para a frigideira. Depois, também é uma boa planta para a memória. É uma planta que ajuda também o aparelho digestivo. É excelente, sobretudo se for combinada com calêndula em gargarejos para problemas de gengivites bastante graves. Ela funciona muito, muito bem em pastas de dentes. O pessoal que faz pastas de dentes em casa ou pós-dentíficos, eu faço. Aliás, está no meu livro da cosmética natural, que já vos vou mostrar, está lá uma receita de um pó dentífico que leva pó de sálvia. Para fazer pó de sálvia, como é que se faz? Então, basta desidratarem as folhas. Para desidratar uma folha é na sombra, com algum calor, 36, 37, entre os 35 e os 37 graus, ventilação e escuro. As plantas não se secam à luz, porque vai-se metade dos nutrientes das plantas. Portanto, na sombra. Seca-se. Quando a planta estiver bem seca e crocante, colocam num moinho de café e reduzem na pó. É muito simples. E depois, fazem o vosso pó dentífico com argila, com óleo essencial, português e de boa qualidade. Eu sou grande fã dos óleos fabricados em Portugal. Não temos assim uma gama muito abrangente, mas o que temos dá para tratar um grande leque de coisas. Temos tomilho, temos sálvia, temos alecrim, alfazemas, tea tree. Já há muita gente, até orégãos, a fabricar muito bons óleos. Em Portugal, não precisamos de ir ao outro lado do mundo, com uma grande pegada ecológica, buscar óleos essenciais para usarmos no nosso dia-a-dia. Escolher sempre o que está cá, o que é nosso. E portanto, é isto sobre a sálvia. Mais coisas sobre a sálvia. Portanto, é uma planta sagrada dos índios. Esta e especialmente a outra, a sálvia branca, que é a sálvia piana, que eu também tenho. Mas de queima-se, em rituais iniciáticos, em rituais de limpeza. É uma planta muito boa para isso também. E há um ditado que diz, em inglês, eu vou dizer em inglês e depois traduzo. Mas em inglês sou a melhor. How can a man die when he has sage growing in his garden? Como pode uma pessoa morrer tendo sálvia a crescer no seu quintal? E é isto. Eu tenho sempre sálvia, portanto vou ser imortal. Tchau. Tchau.